Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou o professor Davi Moreno, sou professor de Sociologia, atualmente na chefia do Departamento de Educação, com uma satisfação imensa que eu gostaria de cumprimentar a cada uma, a cada um que veio até este evento, veio até aqui. Então, eu queria começar agradecendo a direção do Campus Fortaleza, que permitiu que a gente realizasse essa atividade, a toda a equipe de comunicação, que também tem feito um esforço imenso de divulgação da nossa mesa, do nosso evento, para que ele pudesse ser possível da melhor forma, para que pudesse chegar à nossa instituição, que pudesse ser divulgado da melhor maneira. Queria também agradecer logo, de partir das professoras, aos professores que tiveram a sensibilidade, o cuidado e também a generosidade de trazer as suas turmas para cá, de permitir que participassem desse momento. A nossa pró-reitora no show, que vai compor logo, logo a mesa, então, queria deixar esses agradecimentos, fazer esses registros e dizer que hoje, gente, a atividade que a gente vai fazer, a conversa que a gente vai ter hoje, é da mais alta importância. Principalmente tendo em vista o momento difícil que a gente vem atravessando no país e especialmente no nosso estado, o Ceará, em Fortaleza, que é a dificuldade gerada pelo flagelo da fome, da pobreza, da miséria. Os últimos dados já apontam que, no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome nesse momento. Outras dezenas de milhões estão numa situação da mais vulnerável, da mais abjeta pobreza. Temos mais de 120 milhões da nossa população, das pessoas do nosso país, que vivem em situação de insegurança alimentar. E hoje, a proposta é que a gente possa debater uma iniciativa que está acontecendo na nossa cidade, uma tecnologia social da mais alta importância, porque demonstra que é possível criar formas eficientes de combater a fome e a miséria com poucos recursos, porém com muita inteligência, com inserção e pertencimento ao território, com diálogo com as populações locais e que mais precisam desse tipo de política, que são as cozinhas solidárias. E, para fazer essa discussão, a gente está e vai ter aqui conosco, e eu já vou fazer o convite para que venham ambos aqui para a mesa, e, para a gente aplaudir todos eles, os dois juntos, a gente vai ter a presença de duas figuras extraordinárias da nossa cidade, são influenciadores sociais, digitais, mas influenciadores políticos também, referências também no que diz respeito à produção de conteúdo na internet, e fazem isso com muito humor, com muita inteligência, e, assim, eu tenho muito orgulho de acompanhá-los, e acompanhar a carreira, como vem construindo essa trajetória. Então, eu queria já convidar para a mesa o Diego Jovino, do Fortaleza Ordinária, e o Léo Suricate, do Suricate Ceboso. Então, só registrar que é uma alegria imensa mesmo ter vocês aqui. Pois é, no card houve uma troca, mas... Então, queria também fazer um convite especial à Anu Shoa, que é a nossa pró-reitora de extensão. Então, por favor, Aninha, pode vir para cá, e já, por favor, vamos aplaudir a nossa pró-reitora de extensão. E eu vou já dizendo que a Ana tem assumido, assumiu, desde o primeiro momento em que a gente conversou, né, Ana, sobre a questão, e ela foi muito receptiva, fomos até a reitoria, ela com a professora Joélia, que é a pró-reitora de ensino, o professor Vauli também participou, mesmo que rapidamente, né, ela se mostrou muito aberta, muito sensível e disposta a contribuir institucionalmente para a gente poder fazer essa discussão e tentar avançar, sobretudo... Tudo bom, Ana? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Porque vai ficar... Porque eu vou sair daqui. E eu queria só, para fechar a mesa, fazer dois convites também, que são duas pessoas que vão representar a experiência das Cozinhas Solidárias, que já vem acontecendo, né, aqui na nossa cidade, que é o Sérgio Faria. Cadê o Sérgio? Sérgio. E a Jennifer, a Jennifer Souza. Você já tinha falado, Sérgio, que a Jennifer vai fazer parte da mesa, então, a Jennifer também que vai compor a mesa e que vai fazer essa discussão com a gente. Jennifer vai ficar na cobertura? Tá bom, beleza, então. Então, eu vou... Agradeço a todo mundo mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, e, ao mesmo tempo em que, reitero os agradecimentos pela paciência. Vou deixar a palavra, então, com a Ana, que vai fazer mediação do momento, tá? Abraço, gente. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, e ladeada por pessoas que mudam o significado da nossa cidade, mudam o significado de estar na cidade. Isso é muito importante, gente. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Fica melhor, né? Mudam o significado de estar na cidade, de ser cidade, de compreender que habitam-se várias cidades em uma só. Isso é muito importante a gente compreender as muitas faces de fortaleza, ou melhor dizendo, as várias fortalezas que nem sempre convivem pacificamente, né? É importante a gente ter essa leitura. E acho que há mais ou menos uma semana atrás que a gente se viu, aquele encontro impactante, não foi? Foi sim. Uma semana atrás nós tivemos a oportunidade de receber aquela linda rosa ali sentadinha, olhando para nós, as perninhas cruzadas, dona Gonçala. Um encanto de ser. E Léo, Sérgio, Davi, professor Vinícius, do Campos Fortaleza. E cadê ela? Só não... Me desculpa o nome. Ingrid. Eu tenho problemas de decorar nome, viu, Ingrid? E Ingrid. E a conversa foi muito boa. Estávamos eu, enquanto pró-reitora de extensão, Ana, e a professora Joélia, enquanto pró-reitora de pesquisa. E conversamos várias, sobre várias coisas. E ficou muito premente para nós, na verdade, algo que a gente considera essencial e que saiu da boca do Léo. E eu concordo plenamente com o que Léo disse naquele dia. As instituições de ensino precisam sair dos seus muros e conhecerem o mundo lá fora. E interagirem com o mundo lá fora. Foi o que eu sempre senti, desde os dias que eu também inventei de adentrar no ensino superior. A curricularização da extensão, por força de lei, pena que é preciso que tenha se criado uma lei para que as coisas se movimentem no nosso país. Mas a curricularização da extensão, por força de lei, vai nos fazer tomar uma atitude de aproximação do mundo lá fora. Da gente desencapsular os currículos, desencapsular os conhecimentos que a gente acha que estão previamente estabelecidos e fazer com que esses conhecimentos toquem as pessoas e sejam também tocados por ele. Então, agradeço demais a presença do Léo, a presença do Sérgio, a presença do Diego, que eu também acompanho nas redes sociais, não tanto na frequência que eu gostaria, porque o tempo não permite, mas vocês traduzem em modos de ser, sentir e estar na cidade. Isso é muito importante. Não é só divertimento, é um ato essencialmente político. E essa aproximação nossa também demarca um modo de ser, de estar, de se aproximar das múltiplas linguagens e das possibilidades que essa aproximação pode vir gerar, e que já estão gerando. Então, quero agradecer também ao Davi por ser esse articulador, à Ingrid, agora eu lembrei, viu, Ingrid? Ao Vinícius, que também pôde estar conosco naquela primeira reunião, a todos vocês que estão aqui estudantes do IFCE ou de outras instituições, colegas docentes, colegas técnicos, é hora mesmo da gente se aproximar cada vez mais, é hora mesmo da gente pensar sobre possibilidades de interação e de ação, sair do discurso e, de fato, partir para a prática. E o convite, ele está aberto também a tantos e tantos que aqui estão que estejam se sentindo à vontade para engrossar esse caldo aqui, engrossar essa fila, para a gente fazer junto. Porque junto é sempre melhor. A gente está nessa roda e fazer as coisas acontecerem. E, no âmbito da pró-reitoria de extensão, extensão é, essencialmente, romper os muros institucionais e, no lugar deles, criar pontes. Não tem como fazer extensão para dentro. Uma instituição que está pensando em extensão somente olhando para dentro do seu umbigo, ela não entendeu o que é extensão. Então, a extensão, ela se articula com as comunidades para além dos muros institucionais, mas nunca numa postura de chegar dizendo o meu saber é melhor que o seu. Quem sai com essa atitude, achando que é extensionista, também está completamente equivocado. Porque são saberes espacializados de maneira distinta, mas nenhum é melhor ou pior do que o outro. a perspectiva é do encontro. Então, entender, essencialmente, esse momento aqui também como um momento de extensão, em que a gente chega com a história do Instituto Federal, com os estudantes do Instituto Federal, com os docentes e servidores e com as culturas institucionais, e vocês aqui chegam com a história de luto de vocês, com os movimentos sociais, que são parceiros históricos também da extensão. E é nesse encontro de mundos aqui que tantas outras coisas podem e estão surgindo. Então, eu fico extremamente honrada, extremamente feliz de ver uma mesa de extensão com pessoas que fazem e tocam as coisas dentro da cidade. E mais ainda feliz por vê-los aqui no Campus Fortaleza. E espero que vocês venham mais vezes, tá? Então, sem mais delongas, né? Porque aqui a estrela principal são as Cozinhas Solidárias e o potencial pedagógico delas, que o Sérgio compartilhou muitíssimamente bem na sexta-feira passada e hoje, agora vai estar alargada aqui para vocês. Eu passo a palavra, queria falar... Davi, como é que a gente ordena? Começa com o Sérgio, né? Quanto tempo de fala para cada? Seis anos, 10 anos. Eu não estou nem... Tu conta que eu não trouxe nem meu telefone, tá? Por favor, você fique contando, tá? Tá? É, né? Então, pronto, a gente vai passar a fala agora para o Sérgio e temos estudantes aqui da instituição, já vamos começar a vislumbrar que ações de curricularização da extensão. Partindo da fala do Sérgio, a gente pode começar a tecer para a nossa realidade dos cursos, certo? Esse aqui é um momento muito potente para a gente começar a pensar nessa aproximação aqui que eu espero que se fortaleça cada vez mais, tá bom? Então, desde já, passo aqui a palavra para o Sérgio. Muito obrigada, viu? Sim, boa tarde a todos, a todas, a todes. A gente se encontrou na semana passada. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença dos companheiros aqui da Juventude Fogo no Pavito. Os companheiros têm ajudado muito na cozinha, né? Têm dado uma força. Nacionalmente, eles participam dessa articulação. A companheira Juliana, que está ali, ela é uma das coordenadoras nacional das cozinhas. Ela está fazendo um rolê pelo Brasil, está visitando 31 cozinhas. Não vai visitar todas, vai visitar 10 agora. Está saindo daqui para São Paulo, um bate-volta. Vai para o Acre, em seguida, inaugurar uma cozinha no Acre. Então, Davi, que é um companheiro de longas datas, a gente já esteve aqui, no momento, falando sobre essa questão da fome. A gente não tinha ainda uma ideia de política, como é a Cozinha Solidária, né? E agradecer à professora Ana e à professora Joélia. A gente conheceu elas na semana passada. A gente bateu um papo longo sobre como o combate à fome e à extensão a uma forma de que o IFCE, a Instituição Pública Educacional, pode chegar nas mais longínquas periferias de Fortaleza. A gente está falando de uma Fortaleza, às vezes parece que todo mundo aqui veio de vários bairros. Absolutamente tenho certeza que nem todo mundo aqui mora no Meireles. Eu tenho certeza que tem gente que mora em regiões extremas da cidade. Agora, que cidade é essa? A gente tem que conhecer um pouco da nossa cidade. É uma cidade que o IDH do Meireles é o IDH da Noruega. É o mesmo. Quem mora no Meireles pode dizer eu moro na Noruega, porque é o mesmo IDH. Agora, quem mora no Bom Jardim, e quem mora no Bom Jardim, quem mora no Grande Anguru Sul, quem mora no Vicente Pison, está ali entre os piores IDHs do mundo. estaria comparado à República Centro-Africana, estaria comparado aos piores IDHs do mundo. Nessa Fortaleza do Meireles, moram 17 bilionários. 26% dos bilionários brasileiros moram aqui. Então, aqui tem mais bilionário por metro quadrado que qualquer, porque a cidade é pequena. Então, assim, corre isso da gente sair aqui e encontrar um bilionário. e parece que tem bilionário em tudo que é canto do mundo. Na Noruega só tem 10. Em Fortaleza tem 17. Então, um dos problemas que a gente tem aqui é a desigualdade, a má distribuição. É claro que as pessoas colocam na nossa cabeça, mas eu estava vendo um vídeo aqui do Castanhari, que ele falou do que era ser um bilionário. Não sei se vocês conhecem o Castanhari, conhecem? E aí, a expressão de rico que a gente tem é o Silvio Santos. O Silvio Santos, na frente de um bilionário, é tipo... Ah, sabe? É o dono da bodega ali. É o... Passar perto de ser um rico para o que a gente... Para se comparar à riqueza, do dono da PagMenos, que vende remédio, do dono do Apivida, que vende plano de saúde para quando você ficar doente, o dono da PagMenos passando remédio, e o dono do moinho que vende pão e miojo para você ficar doente para ir para a Pivida para comprar o remédio da PagMenos. Aí, está todo mundo ligado aqui. E tudo morando pertinho, né? Tudo morando bem pertinho. Então, a gente tem uma cidade aí que tem bilionários, tem mais bilionários do que a Noruega. Então, a gente pode dizer... Porra, cara! Massa! Eu moro num canto que é igual a Noruega. Tem bilionários. Aí, depois, eu pego o ônibus e vou para o Grande Anguru Sul e vou para realidades de guerra, né? Eu estava falando aqui... A violência de Fortaleza é uma violência comparada à guerra. Eu moro num conjunto de 13 mil habitantes que, num período de três dias, morreram 17 pessoas. Enquanto na Ucrânia, num período de cinco dias, morreram 100 pessoas. Mas a Ucrânia está na Europa, né? Então, todo mundo se voltou para lá e todo mundo ficou vendo. Olha lá e tal. E aí, estamos chocados com aquilo. Fiz a conta. É mais de 200 vezes a violência. 200 vezes, se eu contar cinco dias, né? Quem é bom de matemática pode fazer. É uma violência quase 200 vezes maior do que a da Ucrânia. E está aqui do lado, né? Dentro desse contexto, a fome talvez seja um dos principais e mais assustadores males da nossa cidade. Uma cidade que foi construída a partir da fome, né? No começo da década, ela tinha o quê? 20 mil, 15 mil habitantes. E, do nada, veio a seca e, puf, pulou para 130 mil habitantes, que foi o que Fortaleza tinha no começo do século, né? E que veio para não morrer de fome. Parte dos nossos antepassados ficaram barrados nos campos de concentração para morrer concentrados antes de chegar em Fortaleza. E daí surgem as nossas periferias, surgem o grande Pirambu, né? Todas as regiões, né? E alguém chegava para um antepassado nosso e dizia assim, vamos que ali tem trabalho. Botava o cara num trem e o cara ia e não podia mais voltar e ficava lá até morrer de varíola ou de fome. Então, essa história não é engraçada, né? Mas ela faz parte, é verídica, faz parte da nossa história. As periferias de Fortaleza não foram formadas como os morros do Rio que as pessoas subiram porque foram libertas da escravidão. Ela foi formada de faméricos que fugiram da seca e que foram internados em campos de concentração. Uma política... Antes de se falar no fascismo, no nazismo que está tão em moda, né? Porque ele vai e vem e ele ensina estudantes a denunciar professores, né? Essa loucura de você estar sendo gravado. A espionagem, né? De aquelas pirações que a gente está vendo, pirotecnia louca, né? Que colocou nós contra nós, né? Dizem, ah, é muito fácil. É só o estudante aqui do IFC. O que vocês têm a ver com fome? Vocês têm muito a ver com fome, cara. Vocês não têm RU. Vocês não têm RU, cara. Como é que pode uma instituição de ensino não ter RU? Como é que você vai poder... Isso é um absurdo, sabe? A luta do estudante do IFC é... E aí eu vou fechar porque a cozinha é solidária. É a mesma luta de qualquer morador da periferia. Ele quer estudar. O pai dele é trabalhador. A mãe dele é trabalhadora. E para ele estudar, ele tem que estudar e trabalhar. E como é que ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo? Estudar e trabalhar. Porque, senão, o pai dele e a mãe dele vão ter que pagar uma alimentação aqui de 13, 14 contos. Então, a luta do estudante do FCE é a mesma luta de boa parte da periferia de Fortaleza. Saiu um dado que 33 milhões de brasileiros estão entregues à fome. Eram 19, pulou para 33. Com certeza. Com certeza, gente aqui dessa sala está sofrendo algum tipo de insegurança alimentar. É vergonhoso. Às vezes, a gente tem que vergonha de falar disso. Mas muito mais vergonhoso é não lutar para mudar a realidade. E, enfim, a gente do MTST, que é o Movimento Social, a gente constrói hoje, no Brasil, 31 Cozinhas Solidárias. Essas 31 Cozinhas Solidárias, eu vou botar no seu dado, a Ju ali, que é a pessoa do dado, mas, hoje, em Fortaleza, nós entregamos em dois meses de funcionamento só com a ajuda do movimento, com um apoio, com pouquíssima ajuda institucional, nós entregamos ontem ontem o número de 10 mil quentinhas, 10 mil unidades que nós entregamos numa comunidade chamada Maria Tomásia. E nós estamos propondo isso, que as cozinhas solidárias, elas virem política pública. O Estado tem obrigação em alimentar as pessoas. Ela tem obrigação em alimentar os estudantes do FCE, para que eles continuem estudando e que se formem e que venham ser grandes profissionais, professores, técnicos, e também em não deixar que boa parte da nossa periferia pereça, hoje, sobre o flagelo da fome, como perecia há 200 anos atrás, ou há 100, minha mãe nasceu há 90 anos atrás, nasceu em 1932, na maior seca do Estado de Ceará. Então, estou falando porque eu sei que a maioria de vocês aqui tem parênteses no interior, então, é muito importante que as cozinhas, que experiências como as cozinhas solidárias virem política pública. A nossa cozinha está lá, a de Fortaleza, está num conjunto chamado Maria Tomásia, que é um conjunto pequeno, que foi construído há 13 anos. No Brasil inteiro, o MTST já implantou 31 cozinhas solidárias, se a gente fizer uma conta a grosso modo, a gente deve entregar por dia algo de 6 a 7 mil alimentações, isso com quase nenhum apoio, isso com apoio a gente dobraria isso em pouco tempo. E aí, gente, em Fortaleza, a SDE está fazendo uma pesquisa, a Secretaria de Desenvolvimento, não é SDE, a Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos. Se aplicar 25 milhões do orçamento público, é possível construir 50 cozinhas dos bairros mais pobres de Fortaleza. Parece muito, para mim, parece muito, 50 bilhões. É pouco quando eu falo que aqui tem um monte de bilionário, é pouco, mas o Calçadão da Beira-Mar custou 120 milhões. É uma obra simples do governo. com esse recurso, 120 milhões, é possível construir e manter durante um ano 250 cozinhas solidárias, entregando em torno de 130 a 140 mil alimentações de dia. Parece muito, mas não é. Não é muito. É muito pouco diante de um Estado que sofre com a fome. A gente queria fazer um convite para vocês conhecerem a cozinha, a gente quer ser parceiro em projetos. Eu deixei para falar de uma coisa, que toda noite eu vou comprar, como a gente parece que a gente está mais perto do que parece, toda noite eu vou comprar caldo para minha mãe na esquina da minha casa. E quem me atende é um estudante de teatro do IFCE. Quando ele viu as nossas fotos com a proreitora, ele falou, cara, a gente quer fazer um projeto de teatro aqui na nossa comunidade. Muitos de vocês, nesse debate, tanto da alimentação que pode ser levado, a gente pode levar para o Monte Castelo, levar para o Montese, levar para o Vicente Pison, levar para o Jardim das Oliveiras, para a Sapiranga, para o Tancredo Neves, para qualquer bairro da cidade, tanto um debate de segurança alimentar, que é importante, ao nosso ver, como um debate de extensão que a nossa instituição federal possa chegar e que vocês, estudantes do IFCE, possam já praticar as profissões de vocês, os sonhos de vocês, depositar nas comunidades de vocês, ao lado dos irmãos de vocês, dos amigos de vocês, dos futuros maridos e companheiros e companheiras de vocês que provavelmente estão nos bairros. Então, a Cozinha Solidária é uma experiência, eu tenho dito aqui, não falei isso para a Ju, mas eu tenho dito que é um crais avançado, é uma espécie de estaca que você coloca em uma periferia longínqua e, junto com ela, pode ir o teatro, pode ir a tecnologia, pode ir estradas, a geração de energia que nós estamos discutindo com o Vinícius, e pode ir seres humanos que, com certeza, vão sair do IFCE, não pensando apenas no que vai ganhar com a sua profissão, mas naquilo que a sua profissão vai deixar de melhor para a sociedade. Um grande médico não é o que ganha 100 mil, é o que salva mil vidas. Um grande, talvez um grande ator, como o meu amigo Gleitson, que é aqui o cara que falou, ele estava falando assim, é muito difícil discutir porque eu quero criar um grupo e eu estou pensando em trazer o teatro para fazer formação. E a galera só quer fazer projeto porque está todo mundo querendo trabalhar. Ele está vendendo caldo e ele está falando isso. Ele está vendendo caldo para sobreviver e ele está falando que eu quero trazer a minha arte para... Sabe por quê? Porque é muito jovem que você pode ensinar o teatro, não sei se aqui tem aluno de teatro, está aqui dentro dessa sala, mas muitos jovens que você vai ensinar teatro lá, ele vai deixar de morrer ele vai deixar de matar, ele vai deixar de lhe assaltar um dia no ônibus, um dia no Benfica. Estava falando hoje com as companheiras da cozinha, encerrando a minha fala, aqui, e elas... Eu estava falando de Jesus Cristo, estou falando de Jesus Cristo para elas e na hora lá da comida elas estavam falando e a gente estava falando que o verdadeiro cristão não é aquele que machuca muito o joelho para orar, é aquele que faz a obra como Jesus fazia, e elas falavam assim, é verdade, que Jesus estava lá na Santa Ceia, não sei o que, não sei o que, e elas repetiam lá que não adianta a oração se não tiver obra, então é um chamado para botar a mão na massa e para fazer parte de uma obra que é maior do que a gente. Não precisa ser religiosa, sendo religiosa ou não, é muito do ensinamento de Jesus Cristo. É isso. Passar aqui para os meus companheiros. Sou muito feliz de tê-los na mesa aqui, vou passar para a Ana para passar para eles, mas acho que a coisa mais importante do que os memes deles, muito mais importante do que eu conheço, é a história de vida deles. Pode não fazer rir, mas pode não fazer rir às vezes a história da pessoa, mas pode ter certeza que fez muita gente feliz ao longo do tempo. hoje, na escola deles, eles são grandes personalidades, nas comunidades deles, na vida deles, e eles têm grandes companheiros e têm uma história linda e maravilhosa que tem tudo a ver com o que a gente falou, tem a ver com a fome, tem a ver com o desespero, mas que eles conseguiram, como alquimistas, se transformar em alegria e trouxe alegria para muitos de nós ao longo desses 12, 16 anos, nem sei, 12 anos. Só uma banda, não é, Diego? Quantos anos, Diego? Eu acho que 12 anos, é. Gente, difícil falar depois que Sérgio fala, mas a fala do Sérgio já não tem até algumas coisas aqui para depois a gente botar para jogo, todo mundo aqui junto. pensar na cozinha como esse espaço de terapia, esse espaço de lazer, de alegria, de formação, de encontro, esse espaço de potência, eu acho que é algo revolucionário que nem na nossa casa a gente tem, ou talvez em pouquíssimas casas. Eu acho isso extremamente revolucionário, libertador e com uma potência formidável que pode provocar uma mudança muito significativa na nossa cidade. E aí, uma outra coisa, você falando da periferia, eu acredito que nós quatro aqui sejamos sujeitos vindos da periferia. Eu fui fazer meu percurso aqui, que não nasci aqui em Fortaleza, mas meu pai era cearense e voltou para cá na década de 80 e foi no Bom Jardim que eu vivi uma parte da minha primeira infância, depois Henrique Jorge, depois Tabapuazinho e agora ali no chamado Bairro Éleri. Então, são essas formas de estar na periferia que eu também vou me plasmando e vivendo. E acredito que vocês também em outras formas de ser e de estar na periferia, porque não... É o que eu costumo sempre dizer, não dá para dizer que é uma fortaleza só, são múltiplas fortalezas, e a fortaleza do Henrique Jorge não necessariamente será a fortaleza do conjunto Zé Euclides, são outras formas de estar com semelhanças e também com diferenças. E aí é massa também vocês trazerem essa história, a potência das cozinhas solidárias, com a potência do humor, com a potência da arte, porque, sobretudo, nos dias de hoje, sorrir é um ato extremamente revolucionário, sorrir é um ato de resistência. E aí eu acho que Léo, Léo e Diego vão falar sobre isso, porque eles usam também o humor na aspereza da vida para fazer a gente sorrir. E a gente vê nos comentários das pessoas, se não fossem vocês, como é que o meu dia ia ser hoje? Isso diz muito do tempo em que a gente vive. E aí eu vou passar a bola para você, tá bom? Mara, é responsabilidade. É, eu também. Falar de humor. É presente, o que é que você tem? De negada, boa tarde, eu sou o Léo, eu sou morador do Residencial José Euclides, lá no Banjo Aguru Sul, faço parte do Suricate Ceboza, e quem conhece o Suricate, o Suricate é uma página de humor que faz meme há alguns anos, desde 2012, criado por esse menino aí aqui, e aí depois entrou o Dudu e depois eu, um mês, e aí também até hoje fazendo enxame, marmota e muganga na internet, falando um pouquinho do nosso jeito cotidiano de ser, né, assim. É, e aí também teve outras coisas que eu vi, teve algumas pessoas que falou comigo do negócio da série, do La Casa dos Vetins, da Vetinflix e tal, que foram outras coisas que ao longo do tempo a gente fez, porque nós nunca parou, né, a verdade também tem muito disso, desde quando se entende por gente e a gente faz coisa e se movimenta, não só no movimento social, mas acho que tudo que a gente podia se balançar o braço e fazer, a gente foi fazendo. E aí, assim, um dia de falar sobre a cozinha, né, e sobre o problema da fome, apesar de fazer muita graça e humor, muito do humor que a gente faz também passa muito por essas temáticas do dia a dia, né. do preço das coisas, que quando está cara e a gente faz uma piada com o preço, da situação do país, de como é que está as coisas, o preço do, 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 da gasolina, mas o preço da comida, o preço do café, pensar que a gente mora num país que é referência no mundo em produzir café e o café 10 reais, sabe, e aí isso vai virando piada porque já é uma piada, a piada não foi nem nós que fez, né, a piada já está aí, não está a contradição do, da coisa, né, e assim, eu não acho que eu seja um humorista, né, o, a minha função seja na sociedade fazer humor e piada, mas essa foi a linguagem que a gente conseguiu usar para se comunicar, né, com a maioria, com mais gente e como a gente consegue levar também assuntos que não são, que não são do cotidiano também do povo, assim, muitas vezes a gente bota ali no meio do que a gente está fazendo o que a gente acha que tem que ser falado também, né, passa, passa também pelo crivo da gente e essa decisão de, apesar da, do alcance alto dos muitos seguidores e tal, de fazer esse lance todo dia, o suricate continuar existindo do fazer no cotidiano e aí vindo para os cantos falar, é aproveitar também esses espaços para falar sobre coisas que muitas vezes não tem espaço, a grande verdade é essa, não se existe espaço, porque a mídia, ela tem alguém que é dono do jornal e aí quem é dono que escolhe o que vai, a história do quem é dono quem paga a banda escolhe a música que toca, né, essa coisa que a gente, a internet ela meio que abre um espaço para que a gente quebre isso um pouquinho, né, não quer dizer que a gente quebre muito, não vai chegar a um alcance maioria das pessoas, mas a gente tenta chegar nas pessoas de uma forma com que, lógico, mostra um pouquinho do que é nós, do que é o traço do nosso povo, mas também que a gente possa falar de coisas que não estão sendo faladas, né, na série do Acaso Vetinha a gente fala da violência no âmbito maior da violência também, né, porque tem, a gente está vendo o Ceará é referência na educação básica, mas também o Ceará é referência também em evasão escolar, e a maioria dessas pessoas que estão evadindo a escola estão morrendo, os meninos estão morrendo e as meninas estão virando mães cedo, e isso vai virando um problema crônico também, que a fome ela vai atravessando todos esses esses problemas, e não que a cozinha solidária vai acabar com a fome, mas assim, vamos fazer 400 cozinhas solidárias em Fortaleza e acabar com a fome em Fortaleza, não vai acontecer isso, mas é uma política que ela é efetiva naquele lugar que ela está e tem que ter outras além dela, ela é um primeiro passo, você tem que ampliar, não só em fazer cozinhas, mas em discutir comida sem veneno, discutir comida saudável, discutir que comida não é só arroz e feijão, a gente acaba passando por um lugar onde achar que comer é ter algo no prato, às vezes não comer bem não é isso, comer bem é ter uma alimentação nutritiva que vale pôr em pé, além de você ter a sensação de estar com o bucho cheio, não é comer um pacote recheado, que vai lhe deixar satisfeito mesmo, por mais que você tenha uma sensação de satisfação, não é comer um miojo, é como você vai lidar com a fome num lugar que a gente não está nem acostumado a discutir esse lugar, porque a gente aprendeu, inclusive aprendeu a comer assim, que os nossos prazeres alimentícios fazem mais mal a gente do que bem e aí eu acho que discutir política pública de alimentação e aí quando a cozinha ela consegue puxar isso porque ela é uma coisa concreta você vai lá e você você vê acontece você não precisa muito de explicação tem a comida pessoas comendo e tem pessoas organizadas fazendo você vê pô, mas são as pessoas da própria comunidade é muito visível e às vezes muitas das vezes quando se fala de política é um negócio muito invisível que a gente não consegue as palavras os termos são difíceis as coisas são difíceis as pessoas falam e a gente não consegue entender o que está sendo falado às vezes é dado 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 e a gente não consegue ver a materialidade do negócio beleza mas e aí esse dinheiro aí da educação vai ser gasto na educação como? Beleza quanto foi para cada instituição como é que é gasto esse dinheiro então a gente passa por um um problema muitas vezes de não entender de fato como funciona uma política pública e aí passa por um problema educacional também que a gente a educação ela no nosso país de modo geral ela é feita né e pensada para que a gente seja todo mundo profissionais e técnicos né a gente opa a gente já ia dar dançada já você é feito para apertar parafuso né você pá e repetir aquilo ali de você não questionar nem o jeito que você aperta parafuso então passa por um problema também a fome ela cola não só colabora com a questão da nossa o nosso analfabetismo político vamos dizer assim de entender quando falo disso não tem a ver com esquerda e direita eu estou falando de estado mesmo lei a gente entender a lei como é que a lei tem que funcionar como é que o estado tem que funcionar porque é assim que inclusive o grande empresariado incide sobre o estado é através da política quem é os os deputados os senadores os vereadores maioria são ou empresário ou representam algum empresário porque é no estado que se bota o regramento da lei de como é que você consegue uma licitação uma liberação autorização para que as coisas aconteçam e quando você tem um povo que está discutindo ainda o básico a fome a gente está discutindo comida gente era para ter sido superado esse problema há um tempo o dado da redução da fome mesmo o último é em 2013 quando a Dilma era presidente não foi nem no governo Lula que se erradicou a fome entre aspas no Brasil e a gente chegou agora em 2022 e em dois anos a gente está regredindo para 93 quando o Bentinho lá o sociólogo foi falado foi falado do quem precisa o Betinho é falar do quem tem fome tem pressa que depois virou um slogan que todo mundo conhece que a Globo faz propaganda inclusive Natal Sem Fome sobre isso e a gente voltou para lá em dois anos depois da pandemia os dados são de dois anos 2020 para agora a gente dobrou o número de pessoas com fome a gente tem 33 milhões de pessoas 122 milhões de pessoas no Brasil estão passando por alguma insegurança alimentar é 6 em cada 10 então se a gente tem 10 pessoas aqui tem 6 pelo menos 6 entre cada 10 pessoas que estão sofrendo de alguma insegurança alimentar é real não é e aí por isso como é que a gente traduz isso para a realidade porque às vezes está nos nossos olhos está no dado o dado é grande a gente entende um pouquinho mas como é que isso a gente vê mesmo na nossa cara a gente vê no sinal é que o incômodo às vezes é o sinal mas não é só no sinal o sinal é só um resultado a gente não consegue discutir a cidade num âmbito maior porque a gente vive numa cidade grande com 3 milhões de pessoas estou falando de Fortaleza o Brasil é maior ainda e a gente tem uma cidade altamente desigual que tem um problema crônico da fome que é uma herança histórica da formação da cidade a gente tem um problema de distribuição de renda que a gente não precisa nem discutir mais porque já foi apontada uma real realidade da nossa cidade e é constante é como é que a gente consegue sair com alguma solução que a gente não só espere das pessoas ou do Estado de cobrar do Estado dizer que é culpa do Estado porque se for esperar do jeito que está não anda a verdade é essa eu acho que esses momentos de debate discussão de ter esses ambientes para a gente poder falar sobre isso é muito mais do que sobre falar é sobre como é que a gente sai com alguma ação daqui como é que a gente vai dar o próximo passo como é que a gente vai se organizar para procurar a solução porque se a gente só esperar não vai acontecer e também não dá para esperar um milagre não vai acontecer um milagre tudo bem vai ter eleição vai se mudar aí ou se muda ou se não muda mas vai ter um terceiro turno é um pós pandemia a gente já sabia que ia ser difícil porque pós pandemia é muito mais difícil do que o próprio período da pandemia a pandemia ainda nem passou de verdade mas a gente tem uma realidade aí na nossa cara que é a inflação alta e é alta mesmo valendo não vai baixar a gasolina quando se fala de gasolina o pessoal pensa ah não mas é porque o cara tem carro não galera nossa logística de país inteiro é feito de modo rodoviário é caminhão então daqui a 30 dias subiu hoje a gasolina daqui a 15 30 dias vai subir o arroz vai subir o pão vai subir tudo que você compra no mercado porque chega de caminhão e caminhão vende que ou é diesel ou é gasolina uma das duas coisas e aí você mexe na tabela de preço da vida de todo mundo e o salário não vai acompanhar isso então a gente vai passar por um processo agora que a gente tem que começar a se organizar e cobrar do próximo governo aí que vem política que seja efetiva no combate não só da fome mas na melhoria da vida do povo porque se você não melhora a vida do trabalhador que a maioria da população a fome volta a ser um fantasma ela não deixa de existir é como se você estivesse secando um oceano com uma colher você vai secando você vai encher baldes e baldes mas você não vai conseguir resolver o problema maior e aí eu acho que esses momentos são para que a gente se provoque e que a gente se jogue esses questionamentos e saia daqui pensando em como é que a gente vai resolver esses problemas também não só pensar que a eleição vai vir a gente vai lá votar e vai estar tudo certo isso aí é um dia a gente vai lá resolve num dia em minutos e o depois como é que a gente segue porque isso mexe na vida de todo mundo aqui está todo mundo aqui preocupado com o preço das coisas é claro todo mundo aqui precisa de dinheiro para ir e para voltar todo mundo precisa comer todo mundo precisa vestir todo mundo aqui quer se divertir e tudo isso você precisa de grana e você precisa de Estado quando você não tem condição de bancar isso é aí onde o Estado tem que entrar porque o Estado tem lá nas nossas leis na Constituição dizendo que todo mundo tem direito a comer todo mundo tem direito a um murado todo mundo tem direito a saúde e quem tem que bancar isso a trabalho e isso tem que ser garantia do Estado então a gente tem que cobrar de quem? do Estado independente de qualquer governo que seja o governo é o Bolsonaro que era o Camilo como é que o Ceará dado 2020 esse dado 43% da população vive com 89 reais é um dado concreto com certeza subiu não diminuiu não porque eu tenho certeza que em dois anos não teve política efetiva que fosse arrumar trabalho para as pessoas pelo contrário aumentou e dificultou mais ainda imagina o cara que andava de Uber Uber carro como é que ele sustenta quem é que pega Uber carro hoje em dia? por isso que a alternativa do Uber moto até a Uber entendeu isso no Ceará o pessoal não está pedindo carro vamos botar moto lá só tem moto aqui não tem em São Paulo galera se for pedir Uber em São Paulo não tem Uber moto aqui tem mas por quê? porque não se pede mais a população não tem mais condição de estar pedindo então você pede uma coisa mais barata você baratia o serviço e a gente está entrando num ciclo que é um ciclo vicioso e aí é só quebrando a lógica do Estado e você disputando a política maior que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para além de discutir a fome a gente tem que discutir a vida da gente e o passo um é discutir a fome porque está a maioria da população passando fome e depois a gente tem que pensar depois porque se a gente fica aí nós não consegue depois o monstro engole nós nós não consegue avançar e se um governo precisou de 4 anos para regredir a gente 30 precisou de 4 anos precisou de muito só desmontou tudo que tinha e acabou que a gente voltou para trás e a gente andou para trás estando na era digital era para a gente estar discutindo outras coisas para a gente estar discutindo viagem espacial internet banda larga livre sei lá pensar o futuro nós não estamos conseguindo discutir nem a tecnologia do nosso país e eu acho que vocês e nós principalmente vocês que estão dentro da instituição de ensino tem que cobrar da instituição de ensino posicionamento sobre essas questões porque senão não adianta vocês entrarem aqui estudar para sair lá fora e o mundo está pegando fogo aí parece que é duas realidades parece que entrou aqui ao mundo mágico da universidade que é tudo maravilhoso e lá fora o mundo está o caos e aí é como é que essas paredes se quebram e aí a universidade passa a discutir a realidade que os próprios alunos estão passando no dia a dia eu queria fechar falando sobre isso porque é muito mais do que eu acho que o RU ou o fato de não ter um RU numa universidade já é muita coisa mas imagine aí como é que está a vida dessa galera hoje se não tem condição de não ter um RU como é que essa galera está comendo está comendo o que na hora do almoço né está comendo bolacha tapioca chilito passando fome galera assim sinto muito dizer mas vocês estão passando fome também quem não está se alimentando direitinho está passando pelo mesmo problema que a gente quer discutir e está discutindo lá dentro do Maria Tomasi e não é só lá que tem gente passando fome tem gente passando fome aqui e a gente tem que discutir agora para depois buscar outras soluções por nossos problemas que são maiores do que a fome a fome é o que deixa nós sim capazes de pensar é o problema zero depois nós tem um monte de coisa para discutir dentro do nosso país da nossa cidade do nosso bairro que está faltando e está faltando muito inclusive da nossa participação eu acho que passa por aí ele 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 ficou com receio do que ia falar mas deslanchou lindamente né é Léo você traz assim tantas questões eu anotei pelo menos uns 19 tópicos aqui mas depois a gente dialoga no grupão né mas uma das coisas que você falou eu lembrei muito dos anos 90 nem todos aqui são dessa era dos anos 90 né eu sou um pouquinho para trás mas eu eu vivi fortemente nos anos 90 é o que a gente tinha de lá era a TV né e não era colorida era preta e branca aquela de tubo de tubo até era colorida vale como tá chique era né a nossa era ainda aquela antena que a gente ainda colocava o bombril nas pontas mas enfim mas eu lembro como se fosse hoje nos nos venderem a TV nos vendeu a ideia da criação de uma aldeia global que ia ser sistematizada organizada graças ao que hoje a gente chama de TEDx as tecnologias digitais de informação e comunicação e aí eu lembro como se fosse hoje porque a propaganda dizia assim você vai ter mais tempo para sua família você vai ter mais tempo para o lazer você vai ter mais tempo para fazer o que você bem entender as desigualdades sumirão isso ficou muito forte na minha cabeça eu eu guardei hoje o que uns 20 anos depois a gente viu que nada disso aconteceu ou se aconteceu aconteceu para um grupo muito restrito da humanidade isso exatamente e aí paradoxalmente no que você vê um avanço que é um avanço destinado a poucos e que é um avanço excludente você vê um recuo que ele é extremamente violento nós estamos de fato nos anos 90 piorados antes antes fossem as roupas coloridas e aquele corte de cabelo sim eu usei aqueles cortes de cabelo dos anos 90 e usei as ombreiras também eu tenho fotos comprovadas com relação a isso mas tirando o humor e colocando também aí é importante a gente fazer essa leitura e a tua fala ela é muito potente nisso daí de que embora nós tenhamos tido ou uma parte de nós tenha tido avanços significativos outra parte continua confinada num espaço de invisibilidade esquecimento morte e fome e muitas vezes alguém que está do nosso lado que está na cadeira do lado da Topic ou do ônibus ou quando você para o carro no sinal é alguém que estende a mão e pede ajuda pede um dinheiro então assim é importante pensar nessas questões que você traz e concordo demais quando você fala tá a gente precisa pensar mas agora a gente precisa dar o salto quântico e ver como é que a gente age junto eu acho que pensar a gente já pensou demais não com isso eu não estou dizendo que a gente não deva continuar a pensar não tá é importante mas agora o que a gente pode fazer junto acho que resumindo foi o que mais me saltou aos olhos da tua fala mas depois a gente vai voltar quando a gente for colocar pro grupão e agora eu vou chamar Diego Diego é literalmente nosso contador de tempo e de histórias né passar passar a bola aqui pra ele então fique à vontade se apresente que aqui é um negócio que é a pessoa que se apresenta estamos de tarde né boa tarde eu sou o Diego Jovino sou o criador do Fortaleza Ordinária criei o Suricate Ceboso também quando o pessoal me chamou pra compor a mesa já tá com o tempo eu sabia que ia ser um pouco difícil falar sério porque normalmente eu tô acostumado a subir no palco né pra falar é pra falar coisa mais descontraída o assunto do Fortaleza Ordinária e o tanto o Suricate Ceboso trabalha muito com meme o Fortaleza Ordinária tem muito meme mas também tem muita informação séria que não é trabalhada com humor né trabalha com notícia também mas normalmente eu subo no palco pra falar de forma mais descontraída só que me convidaram também pra falar um pouco da minha história né e na minha história tem coisas engraçadas e tem coisas que são apertos da vida que a gente passa e muita gente já passou aqui porque eu sou de periferia né nasci me criei ali na região da Sapiranga teve uma época até que a Sapiranga passou no Fantástico né que era o bairro mais violento do mundo teve um período a gente gravava vídeo no Mangue nesse período também que tinha a Tríbulo do Santo Plopló foi onde a gente começou a gravar vídeos onde eu comecei a criar conteúdo pra internet internet com vídeos foi na região da Sapiranga a gente lá naquela região de perigo mesmo já era rolava muita bala muita gente morrendo mas a gente tinha noção de que a gente tinha que sair de casa né a gente ia ficar trancado dentro de casa não dava lógico que tinha vezes que era muito perigoso tão perigoso de um jeito que rolava aquelas meaças de mensagem que mandavam né dizendo ah vai rolar tiro tá hora não sei o que quando tava brabo dos brabo 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 mesmo a gente não saia de casa não dava pra sair pra gravar e eu lembro que esse conteúdo a gente parou de criar justamente porque assaltaram nossa câmera no Mangue meteram arma na nossa cabeça e tudo foi mais com elebação mas até chegar aí eu tive uma história muito longa com a fome porque quando eles falaram desse lance da fome e minha história com a fome é real eu passei fome durante um período quando eu morava no no Alta Alegre na região da Alta Alegre próximo ali com a gente Palmeira aquela região ali é passava às vezes dias sem comer ou então só tinha pra comer era farinha com café né farinha com café quente de manhã o café era quente aí quando era de noite não dava pra esquentar porque não tinha gás era café frio com farinha e no outro dia se o pai aparecesse com comida a gente comia mas tinha vezes que ele não aparecia então às vezes eu e meu irmão assaltavam os mercadinhos assaltavam assim é pegava recheado né olha o que a gente comia pegava um ficava conversando com o dono da bodega o outro entrava botava dentro da mochila recheada ia-se embora e comia a gente não ia pegar um quilo de alimento e ia levar pra casa porque ia perguntar e tu pegou esse quilo de alimento aonde? né então a gente entrou nessa daí mas não era aquele de assaltar de ser violento era aquela coisa né de vou pegar pra comer aqui fazia nenhum mal ao senhorzinho aqui o coitadinho dono da bodega e levava o recheado e comia e eu lembro quando chegava a comida em casa mesmo na vez que chegava eu comia e não sentia o gosto da comida não sentia estava tão acostumado a não comer não comer um alimento um arroz um feijão com carne eu não sentia o gosto do alimento só entrava a comida e eu sentia que eu estava ficando mais forte mas minha consciência estava melhor porque você fica devagar você não consegue pensar em nada não consegue estudar não consegue brincar direito eu era criança tinha seis sete anos mais ou menos foi um período pesadíssimo a minha vida a minha vida veio melhorar a alimentação quando eu fui morar com minha avó minha avó começou a me criar criar eu e meu irmão ela criava oito filhos e criou esses dois netos como eles botavam comida dentro de casa eu não sei mas trabalhavam muito trabalhavam muito e a divisão de comida era brava mas era bem feita todo mundo dava para comer para ficar de pé para tentar fazer as coisas então a minha fase com a fome foi pesada a gente foi crescendo comecei a trabalhar numa rede de farmácia pague menos depois trabalhei no McDonald's comecei a criar conteúdo para a internet por diversão por brincadeira porque eu gostava também criava conteúdo era para o jornalzinho da escola tinha um jornalzinho da escola eu comecei no ensino fundamental eu participava escrevendo coisas eu achava interessante comunicar a galera escrever uns textos legais para a galera ler depois no ensino médio eu comecei a ser mais intenso no jornalzinho da escola e aí já dava para ver que eu gostava muito da área de jornalismo de comunicar sendo com coisa engraçada ou com notícia séria tentei jornalismo passar em jornalismo mas tentei umas 10 vezes acho que não passei nenhuma mas acabou que a comunicação chegou para mim de uma forma diferente eu consegui ter fama na área da comunicação e de humor e de meme de comunicação na internet porque a internet dá essa possibilidade você criar um conteúdo que a galera se identifique a galera vai te seguir a galera vai gostar e vai continuar te seguindo se você manter aquela regularidade hoje em dia eu fiquei bem assustado até quando o pessoal da Verdes Mares veio fazer um documentário com a gente não foi Léo? um documentário sobre a cara do humor se não me engano a nova cara do humor o que é a nova cara do humor e fizeram entrevista para um monte de cearense e tal e perguntaram o que é o humor o que você lembra de humor e tal na televisão aí falaram nas garras da patrulha aí na internet falaram suricate e fortaleza ordinária então cara tipo você ter dois trabalhos reconhecidos pelo público cearense você lembra humor na internet e tal o que você lembra suricate e fortaleza ordinária duas criações por quais eu fiz tipo eu não tive nem uma formação acadêmica nem nada e tudo as coisas de jornalismo que eu aprendi foi no clube do jornal que tinha o jornalzinho da escola eles sempre faziam palestras e tal para os estudantes ensinando ah direito de resposta não sei o que explicando o básico do jornalismo e foi ali que eu aprendi e eu levei isso para o suricate ceboso levei o fortaleza ordinária errei muito postando muita coisa no fortaleza ordinária que não devia ter postado você vai aprendendo umas pancadas porque na internet é assim né depois que o pessoal vai te apontar não está errado isso está errado isso não sei o que e eu sou muito de apontou o erro eu vi que eu estou errado vou lá e corrijo porque tem gente que errou né fica orgulhoso não né não vou fazer isso não sei o que e tudo então eu vi que o suricate ceboso fortaleza ordinária tem um nome muito forte no estado do Cira quando eles me chamaram para essa campanha eu sabia que tem um potencial meu nome tem um potencial o nome do Léo tem um potencial e que a gente puder ajudar a cidade de Fortaleza as pessoas que moram nessa cidade ajudar a gente mesmo né também porque a gente está se ajudando fazendo isso e ajudando outras pessoas eu vou fazer depender de mim eu vou fazer sempre podem contar comigo cada passo que for dar para a cozinha para botar a cozinha para frente fazer a cozinha solidária ser o projeto político de ter várias cozinhas solidárias em vários bairros de Fortaleza podem sempre contar comigo porque eu sinto muito que eu sou parte dessa cidade e que a cidade faz parte de mim demais você pegar os conteúdos do Fortaleza Ordinária no início era eu que criava 90% do conteúdo hoje em dia 99% é o público que manda o conteúdo quando o Instagram do Fortaleza Ordinária foi roubado o antigo tinha 300 mil seguidores roubaram aí teve que criar um do zero quando criou o do zero cresceu rápido já está um milhão mais de um milhão de seguidores cresceu rápido isso porque todo mundo da cidade divulgava todo mundo que era fã porque ele se sente parte do Fortaleza Ordinária eles criam conteúdo para o Fortaleza Ordinária hoje em dia o Fortaleza Ordinária são eles e eu seleciono o que vai e o que não vai só isso só o filtro porque se não tiver filtro vai cada esculhambação ali tem nem noção tem mais duas pessoas hoje trabalhando comigo na criação de conteúdo e eu sinto que é isso o Fortaleza Ordinária é isso é a pessoa que tem um apartamento no Meirelles gravando histórias lá do Pôr do Sol e é as pessoas que gravam histórias no Lagamá quando a água está cheia do canal e eles tomando banho lá dentro e tudo é todo mundo da cidade é a pessoa que só tem uma internetzinha pegando o wi-fi do vizinho gravando as coisas na rua é a cidade Fortaleza Ordinária às vezes a galera só tem o wi-fi e está mandando mensagem tem como mandar ajudar com um pixel um quilo de alimento não sei o que cada vez mais você sente o pessoal mandando vídeo de galera pedindo ajuda vaquinha para não sei o que para doação de alimento vaquinha para não sei o que gravando vídeo de gente pedindo dinheiro na rua você sente a cidade viva quando você está ali administrando o conteúdo do Fortaleza Ordinária você vê muita coisa que preferia não ver porque tem você abre o vídeo de histórias você vai ver as pessoas te marcam e às vezes você vê coisa que é extremamente pesado e tira o sono às vezes quando a cidade está com um assunto muito pesado na cidade sei lá onde estão tacando fogo no onde estão matando muita gente do céu onde prédio não sei o que as pessoas mandam muito conteúdo que às vezes você prefere não ver prefere não ver porque é muito pesado e eu sinto que é isso o Fortaleza Ordinária é muito um termômetro da cidade a galera vai mandando o que está acontecendo e você sente que cada vez mais a fome vem assolando e a galera vem mandando mais pedidos e vai filmando mais coisas nas ruas relacionadas a isso e você vê no mercadinho no supermercado quando vai fazer a compra você vê o preço das coisas eu lembro que quando comecei a apostar no Fortaleza Ordinária relacionado ao preço do combustível aumentou aí apareceu alguns comentários ah não sei o que mas era só nesse governo que aumentava não no outro governo também aumentava postava de novo vinha esses comentários hoje em dia não tem mais porque está aumentando direto é realidade não é fake news o preço da carne de lata está 10 reais carne de lata 10 reais vocês sabem o que é carne de lata sabe né sabe né lá é porque é 10 reais o pessoal não come mais carne de lata não é possível carne de lata 10 reais a carne de lata meu povo você vê no supermercado as coisas tudo aumentando a cidade se movimentando reclamando sobre isso e tudo que for possível para essa cozinha solidária acontecer que depender de mim pode sempre contar comigo e espero contar com todos vocês né e estamos nessa é isso valeu obrigada Diego também anotei aqui várias questões que você trouxe que eu acho extremamente palpitantes né primeiro essa percepção de ser parte da cidade de fazer parte da cidade acho isso muito importante essa percepção do seu papel político porque todos nós mesmo quem quem jura de pé junto que não não exerce um papel político exerce a própria neutralidade ela já é um papel político né então isso é muito claro na fala dos três aqui né é essa percepção da cidade viva isso é muito importante e essa teia de relações e de ajuda mútua que acabou se estabelecendo através desse espaço que é um espaço virtual e não deixa de ser real né não é um antônimo de real né mas são diferentes facetas de uma realidade só achei muito interessante também e duro você falar da de não sentir o gosto do alimento pela falta de costume de se alimentar né de como isso marcou a sua trajetória pode parecer muito distante para muitos de nós aqui mas quem passou fome sabe o gosto que ela tem né sente o gosto que ela tem isso o cheiro da fome né o tato da fome né a cor da fome né isso é é é muito duro de se ouvir mas é importante que a gente ouça né principalmente para quem nega que a fome ainda exista é mas eu acho que agora é a hora a gente tem quanto tempo diretor certo cinco minutos ave maria quando a gente começou a gostar é né mais cinco e aí a gente abre para o grupo é importante que não interfira no lanche isso é importante né é a gente abre para o grupo para alguém que queira fazer perguntas considerações e aí temos quem vamos ninguém sim boa tarde professor João Paulo de sociologia é uma alegria primeiro parabenizar o Davi coordenação a pro-reitoria de extensão e todos a DEDUC e agradecer ao Diego ao Léo e ao Sérgio por estarem aqui no IFCE e por um momento eu me senti nos anos 90 um déjà-vu terrível quando lá no final no início desse século do século 21 discutimos essas questões fome zero segurança alimentar eram bandeiras políticas da minha geração e aí ao estar aqui diante dessa dessa apresentação eu lembro de uma de uma ideia sintetizada pelo Machado de Assis que disse que aqui nesse país nós mudamos para permanecer os mesmos mudamos de roupa sem trocar de pele né e mudar de roupa sem trocar de pele é exatamente isso é infelizmente ter que escutar numa instituição de ensino como essa um estudante dizer professor estou cansado de comer bolacha muito obrigado mais alguém aí a gente pode passar para eles para as considerações antes de passar para as considerações eu vou anotar essa frase do João que eu gostei viu João João você veio removido de outro campus para cá ah tá o teu rosto por isso eu gravei eu gravo o rosto meu problema é o nome é é importante gente é esse debate ele acaba estabelecendo relações com vários outros debates que são muito muito pertinentes né primeiro pensar a própria construção da política de educação profissional no nosso país e a própria história da educação profissional a gente sabe que existe uma cisão que ela é histórica não vamos fingir que ela 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 acabou entre o ensino chamado bacharelesco próprio daquele daquele ideal de universidade e o ensino técnico que era tipo meio que desqualificado é assim que surge a rede de educação profissional científica e tecnológica e eu não acho que a gente deve esconder não tem a ver com a nossa história né por outro lado a gente acaba vivendo uma expansão de 2008 pra cá e se institui a rede mas se institui com faltas com necessidades que elas são gravíssimas né e uma delas é a própria questão dos RUs essa questão acaba ficando mais crônica agora por conta do momento que nós estamos né e aí é importante a gente trazer esse debate que eu entendo que é um debate que ele precisa ser visto interno e externamente é preciso acho muito importante na fala aqui dos três do Diego do Léo e do Sérgio muito notório pra mim essa questão da ida coletiva a luta e melhoria do estado de coisas e essa ida coletiva e de melhoria pro estado do estado de coisas também resvala na educação e na rede federal de educação profissional científica e tecnológica no nosso caso isso fica mais agudo porque um traço da rede federal que é diferente das universidades é a capilaridade e muitos dos nossos campos estão situados em regiões periféricas em regiões cuja fome se forma se mostra de uma maneira mais potente ou mais colossal se bem que hoje a gente fica até com dificuldade de fazer essa distinção e aí a fome chega cada vez mais dentro das instituições e acaba sendo um componente curricular para além do escrito um componente curricular vivido vivido sentido percebido e aí volta-se para o que o Léo puxou aqui nos provocou o que é que a gente vai fazer porque as constatações nós já temos o que que nós podemos fazer juntos eu sugiro que a gente não saia daqui sem o encaminhamento eu sairei frustrada se a gente não sair daqui sem o encaminhamento certo era isso obrigada opa opa eita eu provoquei eu eu provoquei né Oi gente boa tarde sou professora Fabiana professora de geografia dessa casa e assim tudo que os quatro colocaram não é quando o Léo falou não sei se aqui tem alguém na situação de fome como nas periferias e tal os nossos estudantes né eles são de periferia né boa parte deles são alunos de periferia é lamentável a gente chegar nesse momento atual e nós docente né docentes termos que é é termos que liberar nossos estudantes às vezes 10, 15 minutos antes da aula é terminar porque eles precisam ir para a fila do lanche e muitas vezes é esse lanche as únicas refeições garantidas que esses estudantes têm na instituição daí porque daí a fala do João Paulo né no sentido de que os estudantes não aguentam mais comer bolacha né porque às vezes muitos estavam vindo para a instituição como um lugar de ter uma segurança mínima alimentar e aí com o corte de recursos também essa merenda escolar ela começa a ficar fragilizada né e aí o biscoito entra como uma saída assim como é nos lares desses estudantes então assim a questão da fome é uma questão severa é uma questão grave né quem já passou pela fome eu já passei tá também a gente sabe o cheiro a gente sabe a cor a gente tem carrega essas lembranças e acho que é por isso que a gente se toca muito com a temática da fome e se sensibiliza com os nossos estudantes muitas vezes a gente tá do lado do colega né e a gente não sabe qual é a realidade dele em casa né enquanto professora de geografia eu tento tentar eu tento me sensibilizar mas também pela minha pelo meu passado pela minha realidade lá atrás e recentemente num trabalho sobre o bairro né eu fui trabalhar geografia urbana pedi para os meus estudantes falarem sobre o bairro e aí cada um foi falar a sua realidade do seu bairro né e o que mais veio à tona foi a questão do poder paralelo das facções do crime organizado né e a questão da fome né que impacta diretamente então é urgente né que nós enquanto instituição de ensino a gente esteja aí associada aos movimentos sociais aos movimentos populares fortalecendo lutas como da questão urbana que os meninos citaram antes informalmente a gente tava conversando aqui sobre a questão do Poço da Draga né é uma luta importante é uma luta interessante que precisamos coletivizar precisamos articular de maneira mais geral é preciso que a gente entenda né que que a fome ela está aí né e ela precisa ser combatida que as questões da periferia elas precisam ser discutidas elas precisam ser coletivizadas elas precisam ser é é estendidas né e eu acho que nós temos sim um papel e é um papel de tentar dar encaminhamentos então era isso que eu ia falar a gente não poderia sair daqui principalmente nesse momento em que a curricularização da extensão torna-se obrigatória não dá pra gente ficar montando é ações de extensão que mais se voltam pra dentro do que pra fora né a gente precisa levar os nossos conhecimentos os nossos os nossos debates pra estar fortalecendo essas discussões ela é coletiva né e a universidade as instituições elas precisam dar essa resposta então era mais nesse sentido né de dizer pra vocês que essa realidade que vocês trazem é uma realidade muito nossa também Oi gente primeiro agradecer mais uma vez a quem conseguiu ficar até aqui inclusive segurando a fome né porque a gente tem um lanche já já mas eu não podia perder a oportunidade já que a Ana provocou sobre a questão dos encaminhamentos então eu tenho basicamente dois importantes que me parecem importantes o primeiro é que a cozinha solidária é uma experiência que está acontecendo ela está acontecendo lá no Janguru Sul e ela vem acontecendo Aninha como você já tomou conhecimento nas conversas que a gente teve a partir de um empenho voluntário de uma ação envolvendo a mão de obra das pessoas que vivem na comunidade e de tantas outras pessoas que estão construindo a cozinha no dia a dia então eu acho que a gente poderia construir aqui no IFC um ponto de arrecadação de alimento para a cozinha solidária não talvez para tirar não mobilizando os estudantes mas principalmente os nossos colegas os nossos colegas né articulando com os projetos de extensão então acho que o campus Fortaleza pode ser um ponto de arrecadação de alimentos a ser revertido para a manutenção da cozinha solidária acho que isso é um primeiro passo né e eu ficaria num segundo passo que eu acho que foi também uma questão que surgiu na nossa conversa anterior que me parece que é algo muito importante Aninha eu estou muito feliz mesmo sabe de te ver aqui nessa mesa de ter sido recebido na semana passada com os companheiros né com a Ingrid que foi lá que está pesquisando e vai pesquisar também as questões relacionadas ao território ao Janguru Sul a experiência das cozinhas e muito feliz porque isso é um abraço institucional isso é muito importante isso é a instituição se movimentando dentro de um contexto em que nós estamos precisando nós estamos precisando gente os próximos dias meses e anos serão muito difíceis quis a história que caísse sobre os nossos ombros a necessidade de nós sermos a geração que vai tentar dar resposta aos desafios que estão colocados essa é a questão que está posta o Instituto Federal é grande ele não poderia jamais se omitir diante disso e é muito importante que essa instituição com o peso e a importância que tem esteja dando esse sinal à sociedade esse sinal internamente para cá porque nós sabemos a importância que é esse debate circular aqui dentro do Instituto Federal mas também para fora então isso é incrível estou muito feliz com isso e por isso eu vou para o segundo encaminhamento acho que nós precisamos montar uma caravana institucional não sei como é que seria isso e visitar a experiência lá do Janguru Sul visitar a nossa cozinha solidária e visitar lá os Euclides que é onde essa galera faz isso tudo os Euclides precisam ser conhecidos aquele território da cidade precisa ser conhecido não é qualquer coisa quando a gente estava nos momentos mais difíceis da pandemia essa galera estava produzindo arte produzindo conteúdo recebendo festival concreto lá um grande um dos maiores festivais de arte da América Latina estava lá grafitando fazendo intervenção urbana a turma a galera se movimentando estabelecendo outros laços de solidariedade vencendo a pandemia e a fome a miséria com tudo que a gente está vivendo hoje essa galera estava lá fazendo isso quer dizer a gente precisa conhecer essas estratégias essas novas formas de organização a produção de conteúdo feita pelos diversos coletivos juvenis de cultura as estratégias políticas dessa galera de sobreviver frente a uma violência cotidiana terrível a um estado faccionado é isso a gente precisa descobrir quais são as saídas que essa galera está construindo na prática para viver para driblar a necropolítica desse governo terrível então acho que se a gente conseguisse daqui dessa mesa que já me deixou muito feliz mesmo primeiro porque admiro todo mundo que está aqui nela e segundo porque eu entendo eu entendo eu sei a importância que tem da Ana ter aceito o convite ter vindo para cá eu sei a importância que isso tem muito além da dimensão meramente simbólica então se a gente conseguir arrecadar alimento para as cozinhas e fazer uma visita lá na cozinha e lá no território no Janguru Sul uma visita institucional para a gente ouvir a galera e poder descobrir como é que a gente pode tentar ajudar porque a solução a gente não tem a solução não vai vir da gente a solução vem de lá então se a gente puder fazer essa mediação e ser agentes nesse sentido de tentar ajudar a trilhar esses caminhos eu me sentiria muito feliz obrigado bem gente boa tarde desculpa boa tarde eu sou Eugênia professora de língua portuguesa aqui da instituição e este é um momento para mim muito singular primeiro porque eu estou diante de vocês Léo o Diego que eu curto para caramba eu acho o produto de vocês fantástico maravilhoso representa mesmo a nossa fortaleza e estou conhecendo o Sérgio e esse trabalho lindo que está sendo feito e primeiro eu quero agradecer ao Davi a oportunidade e a todos os meus alunos que ficaram até agora porque sabem da importância desse tema sabem da importância dessa discussão porque nós estamos passando fome sim tá então Ana parabenizá-la e dizer que me orgulha muito apesar de estar quase saindo da instituição mas me orgulha muito ver que o IFCE está se abrindo para essas questões sociais para essas questões que são tão sérias e de certa forma nós estamos contribuindo para a politização dos nossos alunos né os nossos alunos hoje eles já entendem quando nós paramos eles já entendem eles já nos apoiam porque eles estão sendo cada vez mais politizados e momentos como esses Davi só fortalece por isso a importância assim de ter sociologia na escola né então agradecer e assim e colocar também dentro das das sugestões né que o trabalho dos projetos sociais que eu já fui professora de projetos sociais e como eu vi assim a coisa muito solta né cada um fazia e que essas situações como essas sejam apresentadas para os nossos alunos e que eles possam para além da curricularização né trabalhar em todas as disciplinas né nos projetos sociais essas questões porque a gente só ganha com isso e assim Ana e pedir que essa nova gestão nunca se feche nunca se feche para essa luta nunca se feche para essa batalha que é nossa que é nossa e é de cada dia e é de todo dia porque a fome está aí e a fome é feia e só quem passa por ela que sabe muito obrigada boa tarde também com um encaminhamento eu queria dividir uma experiência que a gente viu numa cozinha solidária em Porto Alegre até já falei com o Sérgio ele gostou muito da ideia o que que é lá em Porto Alegre a cozinha é no bairro da Azenha que é um bairro central não é um bairro muito rico mas é um bairro central e ela serve alimentação para a população de povo e a cozinha foi fruto de uma ocupação eles entraram ocuparam e ficaram lá 17 ou 27 dias eu não me lembro não chegou ao mês e teve um despejo e o despejo foi muito divulgado e aí uma turma de jovens e pessoal da própria Azenha se juntou para colocar a cozinha num outro lugar emprestaram um imóvel e a cozinha ficou temporariamente lá e essa turma criou um grupo chamado dos amigos da Azenha da cozinha da Azenha e eles fazem uma ação que é muito legal semanalmente eles fazem uma ação que chama Pit Stop eles pegam essas caixas de plástico de mercado e param na frente do mercado eles pegam divulgam nas redes o Pit Stop da Azenha vai estar em tal, tal, tal mercado e vai quatro, cinco jovens contar a história da cozinha tem uma cozinha que serve tantas refeições por dia que é para a população que está precisando essa cozinha é uma cozinha solidária ela não é do governo ela é feita com a nossa ajuda só compra até para fazer um quilo de alimento eles não saem sem esse cesto vazio e eles fazem isso três vezes por semana foi a cozinha mais abastecida que eu vi até agora eu rodei seis ainda vou para mais quatro abastecida que eu vi até agora e foi com essa ação desse pessoal então a juventude também pode se engajar nisso é uma ação muito legal de politização também que passa pela politização por enxergar o outro e que não é uma ação de caridade é uma ação de solidariedade muito potente e isso movimenta a cidade todo mundo sabe que ali tem uma cozinha todo mundo sabe que ali tem uma ação desse tipo isso fica muito muito grande dá muita visibilidade para a cozinha e começa a ter alguns outros apoios que vieram de doação de outros grupos de um outro grupo que se juntou para a cozinha então acabam tendo outras ações ajudam a cozinha de outras formas mas essa ação é super efetiva e ela é muito simples é uma pessoa com carro caixa de de supermercado essas grandonas para lá duas horinhas enche as caixas é muito bacana gente é isso só mais um encaminhamento aproveitando as ideias que já foram postas é que possamos criar aproveitar a capilaridade do IFCE e estamos em todos os cantos desse estado do norte ao sul do leste ao oeste mesmo e possamos replicar esse evento em outros camp e aí convidá-los aproveitando a estrutura da proreitoria de extensão que está presente nos camp em todos com seus coordenadores possamos ir visitar o estado inteiro conhecer o IFCE e para vocês verem que o IFCE é muito maior do que o que vocês vêm aqui passando na 13 de maio obrigado bom queria agradecer a todos e todas que ficaram eu fico muito emocionado de ter o Léo e o Diego na mesa de ter pessoas aqui como a Jennifer pessoas como eu como o Igor pessoas que eu conheci em diversos momentos na minha vida de luta quando eu conheci o Diego o Léo eu conhecia há mais tempo porque eu conheci desde que nasceu mas o Diego eu conheci maiorzinho a gente fazia uma luta muitos aqui não nasceram nesse período mas em 2004 a gente fazia uma luta pelo semáforo da Austin Soares vocês acreditam que não tinha semáforo na Austin Soares e aí a gente militava com um cara que depois ele veio ser secretário de cultura do estado do Ceará que era o professor Alto Filho e o professor Alto Filho era contra a nossa luta na época porque ele dizia que era impossível foi menos de um ano a gente conseguia implantar um semáforo na Austin Soares menos de um ano sabe o que a gente fazia? o que a gente fazia? a gente juntava um grupo ia lá e fechava a Austin Soares e de repente começou a descer pessoas do ônibus e dizer assim não pode a mãe dele morreu lá atropelada aí não sei quem foi atropelado e isso foi uma luta que tinha poucas pessoas mas tinha muito apelo social a luta das cozinhas solidárias tem muito apelo outro debate que a gente tem que fazer que aí nisso o Léo e o Diego e outros são produtos é o debate da cultura porque assim o Diego falou que antropópolis você não sabe nem o que é mas eles faziam um debate ambiental o Gabriel não era nascido quase acho que o Gabriel deve ter nascido nesse período que o Gabriel Aguiar que é o nosso vereador de Fortaleza que faz o debate do cocó ele era bem pequenininho quando o Diego e o Léo e outros pivetes discutiam o Via Sul e o Mangue do Rio Coa Sul que é um braço do cocó o debate ambiental está muito ligado à questão da vida das pessoas e à cultura e eu só o Diego falou do jornal conheço cinco pessoas que faziam parte do jornal um doutor letras chama Naldo que é amigo deles um dirigente nacional do MTST que me entra comigo com muito orgulho o Léo o Diego e o Carlinhos que sabe é o mais chinfrim de todos é o cara que organizou eu estou frescando ele é um cara maravilhoso foi o cara que organizou os comerciantes contra a Operação Domus no Maria Tomasi todos ganharam casas de projetos como Minha Casa na Vida porque são lutadores e aí o Diego na última vez falou que depois da casa a vida dele deu um up e isso me emocionou muito então assim casa comida coisas que a gente nunca teve direito básico que muda a vida das pessoas então acho que tem coisas viu professora que a gente não falou aqui mas que o Vinícius pode ser muito Vinícius conheci o Vinícius é um professor pardal assim que faz por amor que faz isso é muito legal isso é muito massa pode estudar tecnologias sabe se ele te faz um aquecedor uma torneira com um aquecedor solar sabe o que acontece a água sai a 70 graus 80 graus daquele aquecedor isso poupa gás isso pode ser tecnologia de economia que o IFC pode desenvolver tendo tendo as cozinhas solidárias como projeto piloto energia solar aquecedor de água né e é uma coisa que já tem que o Vinícius quer ajudar a construir né e o outro debate esse seria um debate da extensão que estaria mais na área da professora da professora Ana né mas tem um outro debate que é o debate de pesquisa ó na cozinha eu falei desses jovens aí há 20 anos atrás que a gente conheceu né sabe que é impressionante não é uma potência quem conhece fala até pro Davi Davi essa história tem que ser contada porque você conta a história do Diego o Diego é um gênio sabe o Diego é um gênio mas assim ele prova que é um gênio né porque assim ele hoje pode contratar um cara que falou que ele não podia trabalhar no jornal e tal e porque ele tem um veículo de comunicação que ele montou mas eu acredito muito na liga da justiça sabe eu acredito que os heróis quando eles estão juntos sabe quando você vê isoladamente o Diego o Davi conhece falei isso com o Davi né quando você vê essas pessoas juntos você fala caralho cara o primeiro jovem que passou na universidade era desse coletivo desses meninos a segunda também né o o são músicos todos que passaram por eles são músicos são pessoas nós perdemos quatro jovens falei isso para uma ontem eu fui para o NA levar uma companheira com a Jennifer que está aqui né eu falei nós só perdemos quatro jovens todos os quatro foram para a pedra e para o pó desses que não contam só todos os quatro foram para a pedra e para o pó não perdemos para mais nada todos os meninos da geração deles são amigos deles são exemplos para a escola né então essas duas coisas que eu propus é uma pesquisa né também eu estava falando com o Davi que ele quer fazer uma pesquisa lá nós temos dez jovens ajudando na nossa cozinha dez dez pessoas cinco saíram de casa e romperam com a família cinco não eles não romperam com a família porque foram para a cozinha lógico eles chegaram na cozinha já tinham rompido com a família três vem uma viciada em pó dois vem do crime sequestro assalto tráfico de drogas eles vieram para a cozinha e eles se regeneraram como é que você regenera uma pessoa em dois meses o sistema prisional não regenera a cozinha solidária eu falei assim ó cara isso aí é uma pesquisa do caralho porque assim você como é que você pega um cara que vai fazer comida e ele se regenera como é que você reconstrói os laços familiares como é que você convence a pessoa procurar tratamento tratamento para dependência num prazo tão pequeno só isso né quando a gente entregou 10 mil quentinhas que foi ontem foi no mesmo dia que a gente levou a companheira para iniciar o tratamento né essa parte aí boa parte das pessoas que vão vão entender o apelo da comida não vão entender o quanto potente é a organização comunitária então assim cozinhas solidárias como política pública e com o conselho de segurança alimentar que sejam as próprias pessoas que gerenciem que organizem né que façam a sua comida e aí vai temperar a vida eu acho que isso é que é importante vai temperar a vida das pessoas e vai entrar num debate que é o debate de segurança pública né que é você retira como nós retiramos no passado muitos jovens que poderiam ter ido para o crime porque entraram na cultura então cultura é uma coisa que o UFC pode ajudar muito chegar a esses territórios com porque aqui a cultura não chega né a cultura a cultura do estado ela só são equipamentos elefantes brancos que estão aqui na da praia de Iracema para o centro ela não chega então esses jovens são exemplos e a tecnologia que eu acho que jornal praça as coisas que eles fizeram podem mudar a vida de muito jovem se isso for for pensado como política eu pensava que era para encerrar foi mal acho que é isso gente a gente vai ter aquela famosa foto mas vocês também não se sintam pressionados para vir para cá eu vi que tinha gente que se sentiu pressionado tanto que se levantou e foi embora mas assim eu não tenho muito a acrescentar não acho que é isso é dar o segundo passo agora o segundo passo da caminhada o primeiro agora é o segundo só agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até agora e também quem já foi diga que eu agradeci também e agora é botar para frente fazer acontecer já está acontecendo a do Janguru Sul mas fazer com que outras cozinhas solidárias aconteçam por aí por outros bairros de Fortaleza e pelo estado do Ceará pelo Brasil que a galera tem como se alimentar passar o dia bem alimentado então é isso e agora é a hora da foto é? Obrigada gente os encaminhamentos foram anotados e a gente vai vamos ter outras oportunidades de conversar junto e as coisas vão acontecer muito obrigada obrigada pela oportunidade também obrigada pela oportunidade e aí e aí eu vou e aí e aí eu vou